Foi esta noite que eu ouvi bater Sobre a janela do quarto e de repouso Tão fortemente batia sem parar Que obrigou-me depressa a levantar E acendi o abajur e abri a porta Encorajando, sem saber quem era quem E eu lamento, olhei de lado a lado De quem logrado, juro que não vi ninguém Música Fui tão engenho em fazer esta loucura Em desprezar a maior das criaturas Pra não haver desavença como a esposa Pra contentar exigências do meu ver Depois que eu mandei a velha embora Pois a covarde me abandonou também Por este erro estão pagando caro A minha culpa não merece salvação Mandei embora quem tanto me amava Uma senhora, minha mãe do coração E hoje ouço no meu subconsciente Fortes batidas na consciência me espancar Bater na porta dos que tem piedade Por caridade, um lugar para pousar Música 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 Música